Sim, nós fizemos a primeira etapa gratuita, que cada atleta teria que trazer um quilo de alimento, quer dizer, não bem gratuita, né? É um quilo de alimento para a gente poder fazer uma contribuição social, através da Secretaria de Desenso Social, através da Secretaria Márcia, distribuir para algumas entidades aí, que é onde nós conseguimos arrecadar 1.004 quilos de alimentos, estamos fazendo a distribuição hoje aí para algumas entidades. Quer dizer, além de oferecer a oportunidade do esporte, do lazer e dessa confraternização entre os atletas, também fazer um gesto social? É, acho que é bom fazer inclusão de tudo, né? Esporte, lazer e fazer um gesto social, que eu acho que é muito importante, porque nós temos muita gente que precisa dessa opção aí, né? Então fica aí a questão. Deu certo, foi um grande resultado, arrecadamos aí a média de 1.000 quilos, que seria uma tonelada, e hoje estamos fazendo a distribuição desses alimentos aí, para que essas entidades possam ser bastante beneficiadas com o que estão recebendo. Bem, e as inscrições para a prova continuam? É, as inscrições ainda estão abertas, até agora no final de semana, até dia 22, estão abertas as inscrições para a prova de 28 de janeiro, online, através do site da prefeitura e o pagamento via boleto, para todo o Brasil. Hoje nós já estamos com 2.000 atletas inscritos, esperamos aí chegar aí a 2.500, 3.000 atletas aí, vamos ver como é que vai ser essa semana. Como sempre, o brasileiro sempre deixa para a última hora, como foi nas inscrições gratuitas. Nos três últimos dias, nós tivemos aí muita gente de última hora fazendo inscrições. Dia 28, eu acho que não vai ser, vai ser na mesma situação, vai ser do mesmo jeito. Essa semana vai ser, eu acho que vai dar muitas inscrições para o 28, que ela se encerra no dia 22. Pode superar aí a participação dos anos anteriores? É, foi o nosso trabalho, agora nós não sabemos, isso inclui muita situação, como situação financeira, situação do país, que se passou por uma situação muito difícil, então nós tivemos muito atrás de fora. Mas trabalhamos para isso, viu, Helói? Agora, gostaríamos que tivesse aí a participação, bater o recorde novamente da corrida, que seria mais de 3.500 atletas, seria o ideal. Obrigado.